Baila, baila comigo, baila, baila, meu amor Baila e mexe o umbigo, e assim eu esquecer baila melhor Baila, baila comigo, baila, baila, meu amor Baila e mexe o umbigo, e assim eu esquecer baila melhor Eu me diviso com meus amigos Mas eu gosto de dançar você comigo Assim eu esqueço o dia a dia E gosto mesmo de dançar você na minha Assim eu esqueço o dia a dia E gosto mesmo de dançar você na minha Baila, baila comigo, baila, baila, meu amor Baila e mexe o umbigo, e assim eu esquecer baila melhor Baila, baila comigo, baila, baila, meu amor Baila e mexe o umbigo, e assim eu esquecer baila melhor